Para certas pessoas, a guerra é a cura. A guerra funciona como uma válvula de escada. Comigo foi sempre assim, parceiro. O cop é uma peça fundamental na nossa política de segurança pública. Depois que eu entrei na Secretaria de Segurança, o Bop passou a ter 16 equipes táticas. Agora, a gente operava de blindado de helicóptero. Eu transformei o Bop numa máquina de guerra. Eu quebrei o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. E a máquina de guerra que eu ajudei a montar mudou a história dessa cidade. As armas não estão lá, a operação está errada. Meu merda, Mangum. André, deixa a patrulha em posição, mas não faz nada eu tenho o mandato, tá entendendo? Vai, vai, vai! Vai aí, Mané. Vocês engordaram um pouco, agora não vai assar. Aí, dá esse colchão aí. Se não entrar, coronel, vai ter uma carnificina aí dentro. A carnificina já começou. Eu sei, eu sei. Eu não quero ter que tirar o seu corpo de lá de dentro. Coronel, o que eu quero que você entenda é que minha entrada foi autorizada pelo seu chefe. Eu vou entrar. Só que eu demorei muito pra perceber quem eram os meus verdadeiros inimigos. E numa guerra, isso pode ser fatal. Não pode botar o dedo no caveira, porra. Ordem minha. A verdade é que a minha guerra contra o sistema estava só começando. E dessa vez, é assim, pessoal. Valeu, Tadual, programa do Bocão. Daqui a pouquinho, hein? Polícia prende drogas e prende cinco suspeitos de tráfico no subúrbio. Cinco presos. Cadê as carniças? Não é tua droga. Ele é a droga dele, sim. Após denúncia anônima, os policiais chegam até a boca, é preso todos esses rapazes e agora, conduzidos para a DTL. Olha aí, já já você vai ver o trabalho perfeito da polícia na área do subúrbio, combatendo o tráfico. Cinco pessoas presas. Cinco pessoas presas. E a violência continua em Salvador. Corpo de um jovem achado no terreno abandonado em Ilha Amarela. O rapaz foi morto com tiros na região da cabeça. Cadê o Marcelo na tela? Olha, Zé, muitos curiosos aqui na Ilha Amarela. Vamos ver se a gente consegue falar com alguém. Você viu alguma coisa, amigo? Você viu alguma coisa, senhora? Muita gente aqui ao redor, Zé, como você pode observar. Mostra aqui, Jaime. Mais ninguém quer falar nada. José Newton de Jesus foi morto agora há pouco aqui na Ilha Amarela. Subúrbio de Salvador. Muitos curiosos, muita gente aqui, muitos vizinhos aqui na redondeza, Zé. Mais ninguém quer falar nada. O silêncio impera aqui na região. Olha, Zé, nesse momento a perícia já chega aqui ao local. A gente está analisando o corpo para saber quantas lesões perfurações, José Newton de Jesus sofreu. Já é possível identificar quantas perfurações o José sofreu? Três perfurações. Uma na cabeça, uma no ombro e uma no peito direito. Qual foi a análise que você fez aqui do corpo? Já é possível determinar alguma causa? Olha, isso aí é a delegacia que vai começar as investigações aí, mas provavelmente a execução. É um crime típico de execução. Pelo cenário do evento, está parecendo que foi ele. Trouxe aqui para ser executado. Olha, é claro, é claro, perfeito, está certo, perito, é crime de execução. Aliás, a Bahia está cheia de execução. O que tem de corpo executado nessa terra não está em nenhum jibim. A cada dia aparece um ponto de desolvo. Esse filme Tropa de Elite mostra outra realidade. Um sistema pesado e cruel, só que dentro da polícia do Rio de Janeiro. Agora nós estamos mostrando a realidade. O povo tem que entender. Não é à toa que Tropa de Elite está dando um milhão, um milhão e meio de pessoas por dia no Brasil inteiro. Essa é a média. Porque o povo quer a realidade. É por isso que esse programa aqui tem um compromisso com você. E o que tiver de errado, de podre, nesse estado, a gente vai mostrar. Homem é preso e maçaranduba acusado de tomar carro de assalto. Na chegada a gente acompanhou tudo. Marcelo de novo. Na tela, Marcelo. Olha, os policiais da 17ª CPM vão chegando aqui na delegacia de furtos e roubos de veículos no Iguatemi. Segundo informações, o homem que está preso aqui na viatura é acusado de diversos assaltos aqui na região. E acusado também de roubar vários carros. Inclusive aquele estilo preto, ele roubou hoje pela manhã. E os policiais da 17ª CPM acabaram prendendo este homem que está dentro da viatura. De acordo aqui com os policiais, esse carro, esse Fiat estilo, foi roubado em Estela Mares. Foi roubado em Estela Mares. E, de acordo também com a polícia, era utilizado para roubo. Heitor Pereira Frank, 22 anos, vai sendo levado aqui para a delegacia de furtos e roubos de veículos. Heitor, o que foi que aconteceu? Você é acusado de diversos roubos. Esse estilo é seu? Você roubou aonde esse estilo? Olha, Zé, de acordo com a polícia, Heitor iria curtir o feriadão na ilha. Heitor, você iria curtir esse feriadão com esse carro? Aonde? Como é que foi o assalto? De acordo com a polícia, você acusou também de diversos roubos aqui em Salvador, né, Carlos? Como é que você roubava? Você atua sozinho? Como é a situação? Olha, Zé, ele vai sendo levado aqui para a delegacia de furtos e roubos de veículos. Heitor Pereira Frank, de 22 anos. Acusado de praticar diversos assaltos a transeuntes com os veículos roubados. Heitor, conte para mim como era que você abordava a vítima, como era a situação? Você não vai falar nada? Vai ficar calado? Chegaram com um carro, com um Corsa novo, e abordaram ele com a arma e pediram o carro e eles entregaram. Meu filho entregou o carro, graças a Deus não aconteceu nada. E a rapidez da polícia aí, então encontraram o carro aí com a semana e a gente está satisfeito por causa disso. Essa beleza aí que ia desfilar na ilha de estilo, preto, vidro fomeiro. Essa coisa linda, cheia de banha, bom de trabalhar, de carregar saco de cimento, né, de estudar. Não, quer meter e levar o carro para passear, dá uma de playboy na ilha. Aliás, o governador me fez uma promessa, e eu costumo acreditar na promessa do governador, que nunca falhou comigo, essa é a realidade. Ele disse que vai tomar a ilha de polícia, de fora a fora, porque vagabundo sai daqui, rouba aqui para se esconder na ilha. Então a ilha se tornou o paraíso dos vagabundos. E atenção, coronel Mascarens. A ilha está desamparada, hein. Uma viatura, falta gasolina, está uma banana. Só tem de verdade lá os policiais, o major, o capitão e os soldados. O resto, meu amigo, está tudo sucateado. Aliás, daqui a pouquinho eu quero falar sobre o problema na sétima delegacia, que é grave, hein. Secretário César Nunes, vou chamar a sua atenção, já liguei para o doutor José Lito. Problema sério na sétima delegacia, entre a delegada e agentes e imprensa. Situação é séria e delicada. Já aviso há um mês. E a zorra pipocou e vem pipocando. Rio Vermelho pede socorro, Engenho Velho pede socorro. 41ª CIPM está proibida de pisar os pés na sétima pela delegada. A delegada que eu tenho o maior respeito, o doutor Isabel Garrido, que eu respeito pra caramba, proibiu os homens da 41ª CIPM de pisar os pés na delegacia. Eu estou dizendo. Atenção, secretário César Nunes. Já avisei a doutor José Lito. Olha aqui. Eu saí do estúdio e fui até o gravatar. Meu amigo, te confesso que quase morri. De pena. A exclusão social na minha cara. A Cracolândia aberta. O consumo de crack abertamente. Veja um trecho da matéria. Tudo bem, gente? Pode falar? Fala com o pagalinho ali, outro filho. Vocês também... Você mora aqui na Cracolândia? Mora na Cracolândia. Você fala, não? Fala. Usa droga? É. Usa droga. Usa. Usuário. Você usa o quê? Pedra. Pedra? Usou hoje. Não. Não? Não com problema na cabeça. Tá com o quê? Problema na cabeça. Qual é o problema na cabeça? As pancadas que eu levei aí. De quem? É. Eu só fui no interior aí. Você usa droga aonde aqui? É. Meio da rua. Meio da rua? E a polícia com vocês? Não, pelo meio da marquinha, bacana. É? Não tem vontade de parar, não? É. Eu não vou... Usando mais essas pancadas que eu levei na cabeça, eu... Isso aqui, essas marcas aí, o que é isso? Sim. Essas marcas aí todas, aí o que é isso aí? Foi uma... As pancadas que eu levei aí. Quem deu? Briga de rua mesmo. Vai parar de usar droga? Oxe. Eu não posso nem usar mais. Valeu. Como é seu nome? Hein? José. O pessoal lhe conhece aqui de quê? Carlinho. Valeu, Carlinho. Tchau, velho. E aí, senhor? E aí, velho. Tudo beleza? Na bruxa. Tá na bruxa? É. Tá na bruxa? Fumou o quê? Fumei bem-mudo de crack já. É mesmo? E compra onde? É na barroca de um bagaio. É aí mesmo, fora. É na barroca. É na barroca. É na barroca do marroca. Meu Deus! A miséria aí dentro. A miséria aí dentro. Você vai ver o que o crack faz com esse povo todo na Cracolândia. Esse povo precisa de ajuda, não de cacetete. Dono de Lava Jato é executado a tiros no Bonjoá. Rapaz da Penton Corredos Bandidos, hein? Mas levou dois times na cabeça. Muito bem, Zé Eduardo. A gente tá aqui na rua direta da Gomeia, no bairro de Bonjoá, onde o homicídio acaba de ser registrado. Aqui no chão, o corpo deste homem, identificado como Tiago Brito Sena, de 23 anos de idade. Alguns familiares que não quiseram gravar entrevistas, disseram que ele era comerciante, tinha ali, ó, um lava jato e tinha duas motos alugadas. Ninguém sabe o que foi que aconteceu. Ele foi morto com vários tiros. A gente vê várias marcas de sangue aqui no local. Agora, uma curiosidade, me acompanha aqui, por favor. Aqui no local, perto de onde aconteceu, a gente percebe que tem várias marcas de sangue por aqui. Talvez indicando-os é que ele tenha sido baleado neste local, que é aqui que começa, e cambaleou até ali, onde acabou morrendo. Ninguém sabe o que aconteceu, por que que aconteceu, mas, infelizmente, um comerciante acaba de ser assassinado aqui em Salvador. Tiago Brito Sena, 23 anos de idade, morto com vários tiros, e aqui a lei do silêncio impera. Ninguém viu nada, ninguém sabe nada, Zé. A violência se arrasta da casa para a rua, da rua para o ponto de desova. Como não deu tempo de levar para o ponto de desova, tirou da rua e jogou no passeio. Estava devendo na boca, era um menino bom, morreu. E aí, vai dar em quê? Se apura, se investiga, eu quero saber. Serviço de inteligência vai atrás, a família vai saber, porque seis homicídios nessa madrugada. Seis homicídios até agora. Seis, seis homicídios. Aí é bom joar, terra deserta. Aí, a lei é o tráfico. Pessoas de bem se assustam e ficam dentro de casa trancada, pedindo por Deus para não tomar uma bala atingida, e para o vagabundo não entrar em sua casa. Aí é bom joar, velho. Segure a peteca, aí é bom joar. Olha, essa matéria é o tipo da matéria...